É o Lá Maior também, né? Lá Maior, som mais alegre, Lá Menor, melancólico. Pode tocar uma corda de cada vez, assim, ó. Lá Maior, Lá Menor. Percebeu isso? É porque o acorde, ele tem uma característica sonora para os nossos ouvidos. É o que a gente percebe quando ouve. A sensação causada é quando você ouve o acorde. Aqui é o Lá Maior, né? Muda para o Mi Maior. Sol. Depois Ré, conforme está aqui. Para a voz vai ter uma influência, né? Vai ficar mais agudo para a voz. No caso aqui é para vozes masculinas, que tem a tendência na região aguda, os tenores, né? Para essas vozes fica bom para cantar nesse tom. Para mim força um pouco, porque é uma região mais aguda, eu canto mais grave. O tom de Ré Maior para mim fica melhor para cantar. Fica mais confortável. Ei, Dô, eu não te escuto mais. Aqui já, o Lá Maior já fica mais agudo. Vem cá. Ei, Dô, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Eu, que eu, que eu, que eu, que eu... Tchau, tchau.